Olá, seja bem-vindo, está começando o DC Notícias Web. Veja os destaques desta edição. Itaipu e Governo do Estado assinaram nesta sexta em Curitiba o convênio para a duplicação da BR-469. Governo brasileiro mantém autorização para a circulação de moradores fronteiriços na Ponte da Amizade. Autoridades do país vizinho e a sociedade civil se mobilizam para cobrar do Governo paraguaio a reabertura da ponte. E um bate-papo com o Coronel Áureo Ferreira, assessor especial do Diretor-Geral da Itaipu Binacional. O DC Notícias Web desta sexta-feira já está no ar. Olá, o DC Notícias Web começa nesta sexta-feira com uma ótima notícia. O Diretor-Geral da Itaipu Binacional do Lado Brasileiro, General Silva Iluna e o Governador Ratinho Júnior assinaram em Curitiba o convênio para a duplicação da BR-469. Menos de um mês depois de ser lançada a pedra fundamental para a duplicação da BR-469, Rodovia das Cataratas, um dos principais corredores turísticos da cidade, acontece outro passo importante para a conquista desse sonho antigo da cidade. Uma cerimônia no Palácio do Iguaçu, em Curitiba, reuniu o Governador do Estado Ratinho Júnior e o Diretor-Geral Brasileiro da Itaipu, Lado Brasileiro, General Silva Iluna e demais autoridades para assinatura do convênio para a duplicação da BR-469. Dos 139 milhões de investimentos, 136 milhões serão financiados pela Itaipu Binacional, o restante pelo governo do Paraná, que será ainda responsável pela licitação e gestão da obra. Trata-se inicialmente de uma necessidade. Nosso governador destacou uma demanda de muitos anos, muitos anos mesmo. Ali tem uma tria de obras estruturantes que precisam se completar entre si. Nós sabemos que uma cadeia tão forte aconteceu era o mais fraco. No momento, como essa duplicação da rodovia ainda não está concluída e precisa estar pronta juntamente com a ponte, juntamente com a ampliação do aeroporto, então esse conjunto é que vai dar uma consistência ao volume que se espera de visitantes e de turistas para aquela região. Na oportunidade, foi apresentado um projeto de como ficará o trecho e uma animação gráfica que mostra, por exemplo, a intersecção para o aeroporto internacional. Serão 8 quilômetros e 700 metros de extensão. A obra começa no trevo de acesso à Argentina e termina na entrada do Parque Nacional do Iguaçu. E é muito importante para o desenvolvimento econômico, turístico de Foz do Iguaçu, que tem na sua vocação o turismo. Esse é o grande negócio de Foz do Iguaçu, é o turismo. E para fazer um turismo de qualidade, nós temos que investir em infraestrutura. Eu não tenho dúvida que com o anúncio que nós estamos fazendo e essa assinatura, os hotéis daquela região já vão começar a ter mais investimento, vão começar a ter novos investimentos, novos atrativos naquela região, porque é algo natural. Você leva uma obra desse porte, o próprio dono do imóvel começa a buscar novos negócios ou novos investidores que vêm para investir naquela região, para gerar mais emprego e renda para Foz do Iguaçu, que vive, talvez, dos municípios do Brasil, talvez é o que mais vem sofrendo. Porque nessa pandemia, quem sofreu mais é quem tinha vocação turística. E com o fechamento entre Brasil e Paraguai da ponte, o comércio ali também ficou debilitado. Então, ela perdeu duas vezes. Então, a ideia é a gente criar velocidade para resgatar essa força de Foz do Iguaçu. E uma obra dessa ajuda de imediato na geração de emprego, porque muitos trabalhadores vão ser necessários para poder tocar essa obra. Então, há uma quantidade grande de obras que se integram a esse complexo turístico. Traz desenvolvimento, traz emprego e, principalmente, faz com que Itaipu mostre que ela tem condições de participar, como a empresa do Estado do Paraná, como disse o governador, a maior produtora de energia hidrelétrica do mundo, com a participação muito grande das necessidades hidrelétricas do país, ela tem condições de cumprir a sua missão principal e participar do desenvolvimento regional. É o que nós estamos fazendo. Então, entendemos que essas obras dão rosto a essa participação de Itaipu, junto com a sociedade integrada e alinhada com o governo federal, com o governo estadual, no desenvolvimento do nosso país. O mês de setembro tem um valor especial. Representa o mês de prevenção ao suicídio. O setembro amarelo tem o objetivo de alertar e conscientizar a população sobre este importante e grave tema de uma realidade bastante presente nos dias de hoje. O setembro amarelo teve início no Brasil, no ano de 2015, pelo CVV, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. É uma campanha que visa sensibilizar e conscientizar a população referente aos suicídios no Brasil e no mundo. A Carol é psicóloga formada pela UDC e hoje, atuando como profissional, ela ressalta a importância do movimento. Eu atendo desde crianças até jovens adultos. E essa temática envolvendo o suicídio, ela tem chegado bastante ao consultório, principalmente agora com a situação da pandemia, a nossa situação atual de isolamento. Os jovens têm buscado bastante, os pais principalmente preocupados, quando eles percebem que os filhos podem estar mais deprimidos, que eles podem estar em uma condição do isolamento, do afastamento, mas presos ao quarto, eles acabam procurando mais a terapia. A Cris é uma das voluntárias do CVV, que realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo de forma voluntária todas as pessoas que querem conversar. E ela explica como funciona essa plataforma. O CVV, Centro de Valorização da Vida, é um programa de apoio emocional, gratuito e sigiloso na prevenção do suicídio. As pessoas que nos procuram não precisam se identificar. Para que as pessoas tenham consciência da importância que tem essa temática, da importância que é falar sobre esse assunto. E o jeito, a melhor forma de a gente prevenir, de a gente poder falar sobre isso, é estando aberto para ouvir, né? Então eu recebo muito em consultório as pessoas falando que as pessoas até tentam ajudar os pais, os familiares, os amigos, até tentam ajudar, né? Quando percebem que algo não está legal. Mas muitos deles não entendem, né? O que a pessoa está passando, ou tentam julgar, ou tentam consertar, tentam colocar a visão de mundo diferente da pessoa que está sofrendo. Então eu acho que a gente deixar eles livres de julgamentos, ter uma escuta solidária, ter uma participação ali, mais de compaixão, né? É o ideal nesse momento. Setembro amarelo é um mês de conscientização à vida. Porém, um assunto tão importante não deveria ser pauta apenas um mês por ano. Vamos normalizar conversas entre famílias, amigos e pessoas de confiança. Que em uma época onde o distanciamento social está tão presente, não vamos nos distanciar também do sentimento das outras pessoas. Que a gente possa se fazer presente e ajudar e ser ajudado. O governo brasileiro manteve autorização para a circulação de moradores das cidades da fronteira. As informações com Henrique Semin. O governo brasileiro publicou o novo decreto em diário oficial, que novamente envolve a reabertura da Ponte Internacional da Amizade. A portaria 456 permite a circulação de residentes de cidades gêmeas na região de fronteira. Mas para que isso possa acontecer, tem que haver reciprocidade de ambos os governos. As cidades gêmeas, como citadas no decreto, são aquelas em que o território do município faz limite com o país vizinho e sua sede se localiza no limite internacional. Essas cidades contam com um grande potencial de integração econômica e cultural. O decreto foi apenas reeditado e continuará com as mesmas regras anteriores. Agora, para que a reabertura possa realmente acontecer, é necessário que o governo do Paraguai se pronuncie. De Henrique Semin para o DC Notícias. E sobre a reabertura da Ponte da Amizade, autoridades representantes da Sociedade Civil de Cidade do Leste se reuniram nesta sexta-feira para encontrar soluções e buscar juntos ao governo Paraguai os protocolos de segurança e a reabertura da Ponte Internacional da Amizade, de preferência no próximo dia 29. Há vários meses fechada por causa da pandemia, os vizinhos paraguaios vêm se mobilizando para pressionar o governo que reabra a fronteira em busca da retomada econômica da região. Esta semana houve uma manifestação do lado de lá da fronteira pedindo a reabertura, já que o governo brasileiro autorizou o fluxo para moradores fronteiriços. A presidente do Codeleste, Linda Tayen, conversou com o DC Notícias logo após a reunião desta sexta-feira e disse que aguarda que o presidente paraguaio cumpra com a promessa de abrir a ponte no próximo dia 29. Ele acabou de sair de uma reunião que estava prevista já faz dois dias, que é uma continuidade da reunião de ontem. Se bem hoje, com a nova portaria do presidente da República do Brasil, o motivo da reunião mudou um pouco. Se bem a gente já previa essa situação, que o governo do Brasil iria renovar a portaria em todos os aspectos, então a gente, como sociedade civil, já tinha trabalhado em um protocolo binacional, conjuntamente com autoridades sanitárias e autoridades de segurança e o Codeforso também, pensando justamente que essa portaria no artigo 4º podia ser adotado também pelo Paraguai por uma questão de reciprocidade. E esse protocolo é mais ou menos um documento que estabelece pontos muito importantes para a gente poder garantir uma reabertura gradual e inteligente da Ponte da Amizade com a aplicação dos protocolos sanitários para todos aqueles que vão circular na ponte. É uma decisão que tem que ser adotada em conjunto com o governo do Brasil. Por isso que a gente não fica surpreendido com a renovação da portaria do Brasil, dizendo que vai ser estabelecido os mesmos pontos que já estavam vigentes. Isso eu não posso garantir se o governo vai ou não cumprir com o que prometeu, porque foi uma promessa que eles fizeram. E se bem a gente também já informou para o governo que existe essa portaria do Brasil, que eles podem adotar para, por uma questão de reciprocidade, pelo menos autorizar o trânsito fronteiriço, a gente tem, sinceramente, um certo receio que eles nem isso façam. E sim, emitam um decreto presidencial aqui que diga que continua tudo do jeito que está e que não seja habilitado nem sequer para os fronteiriços da circulação. Uma preocupação porque as lojas e os comércios de fronteira, não somente da Ciudad Electra, mas também da Salto de Goiás, depois do Juan Cavalheiro, estão passando por uma situação muito difícil e não estão conseguindo manter a estrutura que eles sempre tiveram. E também, de fato, já mandaram vários funcionários embora. E é contabilizado mais ou menos uns 40 mil funcionários que ficaram sem emprego. Órgãos e instituições públicas, prefeitura municipal e o nosso governo do Estado, e também a sociedade civil organizada, os comerciantes, inclusive o setor médico aqui da região, que está trabalhando com a gente, entendendo da preocupação e da questão econômica, que também é um fator preocupante, que eles estão para apoiar, dito pela própria diretora aqui local nossa e do nosso próprio diretor. A preocupação é de todos e o compromisso é de todos os alto-paranaenses, porque a gente bem sabe que se o decreto do presidente da República do Paraguai diz que vamos adotar a mesma medida que o Brasil, a gente vai ter uma responsabilidade personal, pessoal, com o andamento de uma forma segura de todo esse processo de reabertura da ponte, e também, como o governo já disse, caso for abrir a ponte, se aumentar os números de contágio, volta a fechar tudo de novo. Isso ninguém quer. A Itaipu Binacional tem sido um dos grandes investidores no desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Um exemplo disso é a assinatura do convênio nesta sexta-feira para a duplicação da BR-469. Sobre isso e outras ações, hoje, a entrevista no DC Notícias Web é do assessor especial do diretor-geral do lado brasileiro da Itaipu Binacional, Coronel Áureo Ferreira. Coronel Áureo Ferreira, assessor especial do diretor-geral da Itaipu Binacional, seja muito bem-vindo no DC Notícias Web. Eu que também tenho que dizer aqui da felicidade, em nome do general Silvio Luna, nosso diretor-geral, que também teria satisfação enorme de poder estar conversando e dialogando com vocês, mas hoje ele não está aqui, ele está em Curitiba, tratando justamente da assinatura do convênio que vai ser feito com o governo do estado para a duplicação da BR-469, um sonho também daqui da comunidade, da nossa região. Então, é uma satisfação estar aqui, estar falando com uma das potências de Foz do Iguaçu, que é a UDC, uma satisfação especial estar falando também com você e com os nossos internautas e assistentes da UDC Notícias Web. Já aproveitando, Coronel, a deixa que o senhor nos dá aqui dessa boa notícia para Foz do Iguaçu, um anseio antigo da comunidade para essa obra, para essa estrutura, que vai melhorar o acesso em um dos principais corredores turísticos da cidade. Desde o início da administração do general Silvio Luna, ele tem retirado, né, dos armários empoeirados, as grandes anseios da cidade. Então, aí está citado, nós temos a ponte, a segunda ponte para o Paraguai, para os irmãos Paraguais, nós temos a ampliação da pista do aeroporto, nós temos a duplicação do acesso ao aeroporto, nós temos a perimetral, que vai ser decorrente, tem o terminal multimodal, né, porque na hora que você faz a ponte e tem uma nova, uma nova, um novo traçado dos caminhões, aquele local onde está hoje o Porto Seco, ele tem que mudar, então isso também é um convênio que está com o governo de estado para o novo terminal multimodal de Foz do Iguaçu. Então, uma série, a iluminação da BR-277, do trecho que vai aqui de Foz do Iguaçu até São Miguel do Iguaçu, tem uma série de ações que não são iniciativas agora, mas que foram tiradas, né, dos armários e colocadas à execução, à prática, por uma diretriz general, que é, vamos usar o dinheiro nosso, o dinheiro do povo, daquilo que corresponde ao Brasil, em coisas que sejam concretas e tragam um legado para a população brasileira, população de Foz do Iguaçu e região em particular. Coronel Áurea Itaipu também tem investido bastante em obras estruturantes que vêm fortalecendo essa retomada do crescimento aqui em Foz do Iguaçu e também apostando na cidade. Essa foi uma ação e pelo que nós podemos observar, né, conduzida naturalmente pelos órgãos da estrutura pública, município, Estado e próprio governo federal, mas que aqui na região de Foz do Iguaçu, na nona regional de saúde, da décima regional, da vigésima regional de saúde, teve uma participação importante da Itaipu Binacional no sentido de ser um instrumento facilitador da implantação de medidas que visavam justamente dar mais segurança à população da região no enfrentamento da crise da pandemia. E nisso aí, houve investimento no Hospital Muniz Costa Cavalcante, especificamente para que ele estruturasse toda uma área, uma estrutura para fazer esse enfrentamento. E aí foram leitos de UTI, leitos de semiaintensivo, equipamentos, respiradores, macas. ajudamos, cooperamos também com o esforço da municipalidade no Hospital Municipal, cooperamos com a região de forma geral, a própria Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, adquirindo testes de Covid para poderem ser distribuídos nos postos de saúde. Então, teve um fato também importantíssimo relacionado ao credenciamento do nosso Laboratório de Saúde Única, como um dos laboratórios que poderiam fazer, executar, né, a testagem da Covid. Isso reduziu drasticamente o período que o paciente ficava em suspense com relação ao diagnóstico da doença, se era positivo ou negativo, facilitando, por óbvio, na sequência a ação da equipe médica, da equipe de assistência à saúde. Por exemplo, não foram poucas coisas, né, e hoje a gente olha, assim, em perspectiva, lá para março de 2020, e vê que construímos, junto com os segmentos importantes da sociedade, soluções bastante importantes para o enfrentamento da crise, e é o resultado que nós vemos hoje. Foz do Iguaçu está estabilizado, a região está estabilizada, estamos todos em segurança e com a graça de Deus podemos trabalhar. Estamos aguardando só o retorno às aulas. O retorno às aulas é que é um outro marco que vai ser importante aí. Se breve, espero que isso possa acontecer. Coronel, uma das grandes características dessa nova gestão tem sido a proximidade com a comunidade. E falando principalmente nesse ano de dificuldades, houve bastante investimentos na área da saúde em Foz do Iguaçu? André, a Itaipu não para, não para de gerar energia, a maior usina hidrelétrica do mundo, geradora de energia elétrica limpa, não para tanto de gerar energia como também não para de cumprir as outras tarefas que estão ligadas à sua missão institucional prevista no tratado entre o Brasil e o Paraguai, que é ser um vetor importante do desenvolvimento regional com responsabilidade social e ambiental. Então, nesse sentido, essas obras, que são as obras estruturantes, que foram, vamos dizer assim, trazidas, foram possíveis de serem implementadas na gestão do general Silvio Luna, elas também estão sendo um vetor importante para o enfrentamento da pandemia, ou seja, naquilo que ela atingiu no estômago, no fígado, da economia regional, particularmente aqui em Foz do Iguaçu, baseada no turismo, então foi um baque grande. E isso também não parou. Quer dizer, as obras relacionadas à ponte estão adiantadas, estão com mais de 31% delas concluída, a ampliação das pistas do aeroporto, quando fala de ampliação da pista do aeroporto, não é só ampliar, botar asfalto, são as consequências que isso vai permitir logo em seguida da sua realização, ou seja, voos internacionais vindos direto dos Estados Unidos ou da Europa, estarão pousando aqui em Foz do Iguaçu trazendo turistas. Tudo isso são ocorrências, acontecimentos, que vão, que estão dando, vamos dizer assim, uma fundamentação, uma garantia do retorno, né, da nossa economia de forma mais pujante, mais arrojada e, vamos dizer assim, com muita esperança para o tempo futuro próximo aqui agora. E, nesse sentido, a Itaipu, junto com o Codê Foz, eles lançaram aí o parque tecnológico também da empresa e outras, outras organizações, Sebrae, Coutur, o Acelera Foz, o programa Acelera Foz, que tem nas estruturas dessas obras a base para a recuperação econômica de Foz do Iguaçu. Coronel, A Itaipu também teve um olhar bastante atencioso nesse ano, nesse momento, para o setor do turismo, um setor que foi bastante afetado, mas que tem sido bastante atendido com as ações, com o projeto Acelera Foz, pela Itaipu Binacional, pelos participantes, terceiros na busca dessa retomada do crescimento na cidade de Foz do Iguaçu? Nesse sentido, eu tenho que cumprimentar a nossa UDC, porque ela, de goleada, foram 32 projetos que foram aprovados, era um processo seletivo grande, junto com a União Oeste, o Nila, outras organizações, instituições de ensino superior aqui de Foz do Iguaçu. O que é que eu falei? E aí a UDC teve, vamos dizer assim, aprovados de 62, se eu não estou me lembrando. 66. 76, teve 32, é uma goleada, Fábio Raulage Prado, está de parabéns aí, a professora Reza Clare, a professora Alci, doutora Alci, isso aí é um marco. Agora, qual é a grande marca disso, que é o que o general Silvio Luna sempre diz? Não adianta fazer coisas que sejam abstratas, que não tenham. E no caso, com esse empenho ali da Fundação Pacto Tecnológico Itaipu, criou uma fórmula de juntar a empresa com a academia. Então, a academia e a empresa estão, de alguma maneira, em união. Isso aí é a reconciliação de Platão e Arquimedes, a teoria e a prática. Está conseguindo. Então, nós tínhamos muita teoria, 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 mas o que é que isso, de fato, vem em benefício? E é o que é a proposta desta iniciativa do Acelera Foz, por intermédio da Fundação Pacto Tecnológico de Itaipu, aonde vai fazer com que a academia dê soluções práticas para demandas teóricas das nossas empresas, que precisam, ou seja, do cotidiano. Isso é bacana. Foi muito bonita a cerimônia lá da assinatura das concessões e estimulante, porque justamente você vê que, mais uma vez, a Itaipu está como agente, vamos dizer assim, de indução de fazer com que as entidades vivas, as instituições vivas da sociedade de Foz do Iguaçu e região tenham um resultado, tenham uma conjugação de esforços positivas aonde vai trazer legado substantivo para a população. E uma das ações que chamam a atenção nesses últimos dias é o anúncio que a Itaipu Binacional prepara um Natal especial para trazer esse espírito de amor, de solidariedade num ano que não foi muito fácil, mas que não poderia passar em branco de ter essa lembrança do espírito de Natal. Essa é interessante. Isso aí foi uma iniciativa da querida Patrícia Irnovich, que é a nossa superintendente de comunicação social. E, vamos dizer assim, a ideia, ela já até está difundindo aí, é aplicar lá uns canhões de luzes ali na Catedral Guadalupe, com um feirinho, uma feirinha em volta, ou seja, como nós estamos vivendo e não tem muitas outras coisas que pudéssemos fazer, então optamos por um símbolo, um símbolo da cristandade, não estamos aqui fixando numa determinada religião, mas é da cristandade por onde baseia a nossa civilização, e ali aquele símbolo, ele que tem uma visão ampla aqui na cidade, ele vai estar iluminado de forma diferente, contando história, então, essa é uma iniciativa que está sendo conduzida pela nossa área de comunicação social, e vai dar um diferencial, e espero que de alguma maneira a nossa UDC, que eu tive a oportunidade de participar o ano passado também do Coral, possa de alguma maneira conciliar, não mais Arquimedes com Platão, mas alguma coisa que dê para repetir, com as cautelas, obviamente necessárias, a apresentação que faz que é um dos espetáculos marco dessa época do ano aqui em Foz do Iguaçu. Coronel Áureo Ferreira, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no UDC Notícias Web, e transmitir um carinhoso e respeitoso abraço da família Prado, em nome da professora Rosiclé, do professor Fábio, do doutor Assira, o senhor, ao qual eles têm um carinho enorme. Um prazer enorme estar falando com vocês da mesma forma, e sempre o meu abraço muito carinhoso à família Prado, que é, vamos dizer assim, são empreendedores que são ousados no que fazem e que orgulham certamente a sociedade de Foz do Iguaçu e região e a nós aqui de Itaipu. E o UDC Notícias Web fica por aqui, nós voltamos na segunda-feira ao vivo com mais informações para você. Você pode curtir e acompanhar todas essas publicações através das nossas redes sociais oficiais. Um ótimo final de semana e até lá. Até lá. Tchau.